Eu era inocente, baby, e não era esse homem que dizia ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao portão Eu disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamada o povo por dançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei na tua relação E do resto do mundo eu não fiz saber Fiz também o bonito, tudo fiz pra ver O que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso que lá subi Dei também motivos pra ficar sem mim Mas nada disso foi suficiente pra ti Então agora não me toca Não quero saber de mim não me toca Não quero saber de mim não me toca Não quero saber de mim não me toca Então agora não me toca Não quero saber se tu não me toca Não quero saber se tu não me toca Aqui sou sempre o meu Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda sim Tu, tu, testes cada luz Conjudiquei-me várias vezes por cabelos teus Tenho respeito, mandou o copio de mim Eu estive com sempre, e que no insta O que te pôs? Queria só pra ti Mas eu te compraste tudo o que a soubeste dar Não, me ficaria de ter carinho enquanto tudo tem de fora Mais quando a ti não deixei de ser o violão Então agora, não me toca Quero saber da fio que o sol toca Quero saber da fonte Quero saber da fio que o sol toca Quero saber da pessoa não me toca Quero saber se tu não me toca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.